subir, mas mesmo assim o valor não chegará aos preços de 2022. Essa é a evolução do preço da gasolina nos postos. O preço médio em reais entre abril e julho do ano passado. Nunca se pagou tanto pelo litro da gasolina no país. O valor superava a marca de 8 reais em 11 estados. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo. Uma realidade difícil que o Marcelo conheceu bem. Ele é motorista de aplicativo e mal conseguia trabalhar porque faltava dinheiro para abastecer o veículo. Antigamente a gasolina estava 7 a 8 reais e o que acontecia? Aí faltava para a despesa do carro, cheguei a botar 9 a 8,50 e alguns postos. Hoje, em média, a gasolina é comercializada no Piauí entre 5 reais e 10 centavos e 5 reais e 34 centavos. Mas percorrendo a cidade, encontramos valores bem abaixo dessa média. Nesse posto, o litro da gasolina sai por 5 reais e 19 centavos. Neste outro, 5 reais e 14 centavos. E nesse aqui, o preço chega a 4 reais e 99 centavos. Os valores são desta quinta-feira. O lazer também melhorou por conta que, como a gente gasta menos com gasolina, sobra dinheiro para o lazer com a saída do final de semana com a família. Com 8,50 a gasolina, a gente não ganhava um pouco a mais. E com a gasolina 5,14 a gente está para pagar a conta agora. A gasolina e o etanol devem ficar mais caros com a volta integral da cobrança do PIS-COFIS. A gasolina vai sofrer um reajuste de 34 centavos por litro e o etanol de 22 centavos nos postos. A estimativa é feita pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Melhorou bastante. Lógico que o ano passado de 8 reais para 5,14 hoje é a comparação em justificativa. Muito ótimo. A cobrança do PIS-COFIS deixou de ser feita no ano passado. Em março, o governo Lula anunciou a retomada da cobrança parcial dos tributos federais nos combustíveis. A previsão era de que os impostos voltassem a ser cobrados a partir do dia 1º de julho. Mas a MP perdeu a validade nesta quarta-feira e os impostos voltam a ser cobrados a partir de hoje, dia 29 de junho. Apesar do aumento esperado, o valor do preço do litro da gasolina ainda vai ser menor do que era praticado no país antes das eleições do ano passado, quando o decreto foi publicado. Se a gasolina aumentar 34 centavos, como é o esperado, a média no Brasil, pelo valor do litro, vai chegar a 5 reais e 69 centavos, o que é 30% inferior ao que era praticado, por exemplo, em junho do ano passado, quando, em média, a gasolina chegou a ser comercializada a 7 reais e 69 centavos na maioria dos estados. Até agora está tranquilo para a gente, para trabalhar, para tudo normal. Agora o senhor consegue encher o tanque da moto? Agora eu consigo. No ano passado, nesse período? Era complicado, era quase impossível encher o tanque da moto. A ABCOM diz que os preços praticados pela Petrobras estão 5% abaixo do mercado internacional e o aumento dos impostos vai funcionar como um teste para avaliar a conduta da Petrobras em relação aos preços. Pois é, mesmo com o retorno de impostos, há uma equalização nos preços, de forma a que não haja essa subida e descida aguda dos preços, Apoliana. É, Amadeu, a gente viu que fica comprovado, então, que por muito tempo as decisões em torno do preço dos combustíveis e manter um alto patamar era muito mais pensando no lucro dos acionistas da Petrobras. Então, assim, o governo conseguiu não só mudar a política de preços, né, a forma como a composição do preço é feita até chegar ao consumidor, com os incentivos, com, como você colocou, como a matéria traz, mesmo com a retomada da cobrança de alguns impostos. E aí, o objetivo, claro, é baratear o custo para o consumidor, para o cidadão. E, quer dizer, os preços foram abrasileirados, Marta, sem prejuízo da Petrobras, que segue forte e lucrativa, sem escorchar o povo, né? É isso, Amadeu, eu acho que a decisão é a mais assertiva. No caso, quem se beneficia com isso é o bolso do consumidor, né, que diariamente precisa abastecer seu veículo, para, enfim, trabalhar, realizar suas atividades. E a gente vê que no passado aí poderia realmente existir uma má vontade, já que o que acontecia, o que a gente via na prática, eram preços abusivos e que dificultavam, e muito, a vida do consumidor. E coisa que, de uma hora para a outra, né, de um dia para a noite, Ari, subia muito, depois caiu um pouco, depois subia demais, trazendo, assim, essa intranquilidade para a economia popular. É, e no caso, por exemplo, eu vou citar aqui, eu sempre gosto desse exemplo, porque muitos são ouvintes nossos aqui na 90.3. Os motoristas de aplicativo, muitos deles, estavam desempregados e utilizaram essas plataformas de transporte individual de passageiro como uma nova profissão, como um novo emprego. Então, quando, no governo Bolsonaro, a gasolina chegou a oito reais, um deles me disse o seguinte, Ari, eles estão desempregando os desempregados, conseguiram essa façanha, porque eu era desempregado, consegui a minha renda, considero hoje que a minha profissão é motorista de aplicativo, e eles estão me desempregando, porque eu não tenho como rodar, dado o que a plataforma cobra, né, e o valor da corrida. Agora, poderia estar mais baixo, porque os nossos ouvintes, que são muito atentos, na segunda-feira já mandaram mensagens, Ari, já tem posto reajustando por conta, por conta, porque sabia que a MP ia caducar, e aí já estavam ali reajustando. Então, poderia estar aí, 4 de 99, 25 e 2, 5 e 3, poderia sim. Hoje mesmo eu comprei um botijão de gás de cozinha de 13, aqui.